Oi, oi, oi. E aí, Panda, Nilvasca. Chama alguém aí, pô, pra gente jogar, pô. Tô querendo dar uns tiros, pô. Nem joguei hoje. Eu vou chamar uma amiga aqui, calma aí. Beleza, beleza. Valeu, valeu. Mas demora não, demora não. Oi, gente. Boa noite. Eita. Boa noite, colega. Tudo bem? Tudo. Nossa, caramba. Olha a vozinha dela, que fofinha. Qual é o seu nome, colega? Mari das Dores. E o seu? Oi? Não entendi. Mari das Dores? É. Ah, tá. Entendi. Prazer, Juno do Arflex. O miserável é um gênio. E aí, o que você achou?